E aí galera, aqui é o Bruno e nesse vídeo eu vou fazer uma hunt de Brain Death, então let's bora. Essa daqui é uma hunt pra fazer grana, então eu já vou resetar o Analyzer aqui e já era galera. Essa hunt aqui, mano, ela fica aqui no Cemetery Quarter em Alahar. O level pra caçar aqui é level 70 mais ou menos. A parada que dropa aqui é o Piece of Dead Brain, isso daqui que acabou de dropar, puta coincidência, mano. Esse item aqui, mano, ele é usado no emboiment de roubo de vida, tá ligado? Lifesteal. Quer dizer, Lifesteal não, mano. Lifelit, puta merda, tô confundindo o bagulho com Dota já, mano. Mas enfim, ele é usado no emboiment de life, tá ligado? No nível 3. E aqui em Ferobra ele tá custando por volta de 12k. E como costuma ser o caso de item de emboiment, ele dropa aqui relativamente fácil, tá ligado? O que torna essa hunt aqui muito boa pra fazer grana. E quando eu falo muito boa, é muito boa mesmo, tá ligado? Quando eu era mais low level, mano, esse daqui era o meu lugar preferido no Tibia pra fazer grana. Tanto que eu literalmente peguei level 100 aqui nesse lugar, tá ligado? Mano, eu acho essa cave aqui, tipo, muito da hora, tá ligado? Eu acampava aqui, mano, quando eu era level tipo 80 mais ou menos, mano. Não importava a hora que você chegasse aqui, eu tava aqui, tá ligado? Aqui também dropa Bonilord Eye, mano, que também é um item bastante caro, tá ligado? Aqui em Ferobra ele tá saindo por 6k, mano. Só que Bonilord Eye ele não dropa muito fácil, tá ligado? Ele é um pouco mais raro do que o Piece of Dead Brain, então você vai dropar, tipo, alguns deles aqui, mas você não vai dropar toda hora. Se você quiser formar Bonilord Eye, você pode ir numa cave que tem só Bonilord. Tipo aquela de Liberte Bay que tem Bonilord, Elder Bonilord, Braindef, tudo junto na mesma hunt, tá ligado? E em número bastante grande. Nesse caso você consegue dropar vários Bonilord Eye, mano, mas aqui não. Pode ver que já tá quase 20k ali em 5 minutos, mano, mas é porque eu dei um pouco de sorte de dropar o Bonilord Eye e o Piece of Dead Brain logo na hora que eu cheguei aqui, tá ligado? Ó, já dropei outro aqui, mano. 32k já, mano, em 6 minutos. Falando pra vocês, mano, a hunt aqui é a braba das braba, mano. Caralho, mano, já dropei outro, mano. 45k já no bagulho, mano. Terra Mantle é aqui. Caralho, 56k, mano, o bagulho é brabo. Essa cave aqui tem muita Banshee, tá ligado? Tem Banshee em todo canto aqui, mano, então você acaba dropando algum item ou outro de Banshee mesmo. Mesmo o Banshee não sendo, tipo, uma criatura boa pra loot, mano, você acaba dropando uma coisa ou outra porque tem várias aqui. Pra vocês terem ideia de quanto eu cacei aqui nessa hunt, mano, dá uma ligada, mano, 8k de Banshee, tá ligado? Isso daqui foi praticamente tudo aqui, mano. Se vocês querem ver o quão longe eu fui caçando aqui, mano, eu dropei até o Sweet Smelling Bait aqui, tá ligado? Aqui tem Lich também, mas eu nunca dropei Maxilla Maximus aqui, mano, então não vai esperando, tá ligado? Tem um Lich no bagulho inteiro. Ó, Spiked Squelcher, nem lembrava que dropava isso aqui, mano, o bagulho é 5k. Ó, Mercenary Sword, mano, caralho, o bagulho dropa muita coisa aqui, mano. 12k, mano, caralho. Lugar é que dá mais grana do que eu lembrava, mano. Os bichos que tem aqui são Braindeth, Banshee, Mutated Bat, 2 Bonnie Beast, 1 Lich e uma GS. Spider Silk, mano. O item mais desvalorizado do Tibia. Se você lembra de quando o Silk era 10k, você já pode falar que você é old school, mano. Ó, Haunted Blade, mano. Haunted Blade eu lembro que eu dropava umas par aqui, mano. Até chamar o Summon aqui que agora eu animei, mano. Blue Hobby, mano. Caralho. Esse daqui foi o segundo lugar que eu pensei assim, caralho, mano, tô fazendo muita grana. O primeiro foi o Scoot de Liberty Bay que eu ia pra farmar a Hope Belt, tá ligado? Ae, mano, 100k. O Piece of Dead Brain ele desvalorizou um pouco também desde a época que eu caçava aqui. Eu lembro desse item custando tipo 18k, alguma coisa assim, tá ligado? Mano, Banshee na maior parte do tempo não dropa nada, velho. Outra Haunted Blade, mano. Uma dica que eu dou aqui é se eu não subestimar essa cave se você for level 70, mais ou menos, tá ligado? Porque eu lembro que quando eu caçava aqui nesse level, mano, às vezes eu tava atacando o Brain Death assim e ele dava uns combos de magia muito louco, mano. A minha vida ia lá no preto. Aí vinha a Banshee e dava o Paralyze e quase morria, mano. O bagulho aqui era tenso quando eu comecei a caçar aqui, tá ligado? Então, tipo, o Brain Death ele dá uns combos de magia, mano, muito estranho, tá ligado? É uns combos de ataque muito forte, mano, do Brain Death. Então, tem que tomar cuidado, mano, se você for low level. Ó, outro Bonnie Lorde Eye, mano. Um segundo só que eu dropo aqui até agora, tá ligado? É o que eu falei, tipo, Bonnie Lorde Eye dropa aqui, mas dropa com bem menos frequência. Mano, o lugar aqui dropa muita haunta de Blade, velho. Caralho, outro Blue Hobby, velho. Bom, galera, era isso. Uma hora. Deu pra fazer quase que exatamente 170k de profit. Que é a mesma profit que eu fiz no meu vídeo anterior, também caçando numa cave pra level 70, mais ou menos. Ou seja, nada faz sentido. Essa hunt aqui era provavelmente o lugar que eu mais caçava depois do level 70, tá ligado? Porque eu fazia muita grana aqui, mano. E eu usava grana daqui pra pagar minha PA, tá ligado? Então, mano, essa hunt aqui ela é muito top pra fazer grana entre o level 70 e o level 100, tá ligado? Especialmente se você for RP, mano. Essa hunt aqui ela é especialmente boa pra RP, mano. Porque tem bastante lugar pra correr e por causa das magias de Holy também e tal. Mas você pode caçar aqui com qualquer Valk, mano. Só que do meu ponto de vista ela parece ser melhor pra RP, tá ligado? Mas enfim, galera, era isso. Valeu por assistir. É nóis. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!